Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês de deck profile, é galera, e hoje vai ser com o deck do Churling lá da época do Yu-Gi-Oh! GX Lembrando que é um deck for fun, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aí como tá fazendo os seus tokens também, né? Aqui a gente fizemos os nossos tokens, é um deck for fun baseado lá na época do Yu-Gi-Oh! GX Não é um deck apelão, porém é um deck que também não é fraco, é um deck que roda bem legal, um deck bem divertido, dá pra ganhar, dá pra perder A intenção aqui é se divertir, né? Como eu falei, um deck for fun Temos aqui algumas cartas da época da banlist lá do Tag Force, um deck com 40 cartas E de todos os decks que eu fiz, esse é o deck aqui que tem menos monstros, eu acho que tem 15 ou 16 Já vou contar aqui depois com vocês, mas é o único jeito que eu fiz pra tentar fazer o deck rodar legal E também vou mostrar pra vocês aqui o combo, como é que funciona o deck mais ou menos, beleza? Então vamos lá, para funcionar o nosso deck vamos precisar de 2 Grande Koala 2 já é o bastante, né? Pra tá rodando o nosso deck aí, já já voltamos com ele 3 Lontra de Árvore, 2 Rei do Pântano, não pode faltar, é o Coringa do deck 3 Koala Marinho, 2 Deskoala, 2 Canguru Des, é, carta bem legal E 1 Koala Vampiro, a gente diminuiu, esse Koala era 2 cópia Deixa eu contar aqui quantos de monstros, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, com esse aqui 15 Então vai ter 15 monstros aí, esse nosso deck, o resto cartas mágicas e armadilhas Vamos lá, 3 Amanhã Ser de Uluru, as cartas que o pessoal conhece pouco, os efeitos vou deixar separado aqui 2 Polenização, né? Todo mundo sabe o que ela faz, mas ela vai ficar aqui também Arte do Invocador, 2 Leis Antigas, 2 Poder de Gaia, Fusão Futura não pode faltar Bode Expiatório, o pessoal conhece, mas vou deixar aqui também Tufão Místico, Recuperação de Fusão, Enterro Tolo, Luzes das Espadas, Tempestade Pesada e o Pote da Ganância São as cartas aí que eu falei pra vocês, né? Que são bem banidas Buraco Negro, as cartas mágicas aí que o pessoal conhece, não vou estar mostrando pra vocês Chifre da Besta Fantasma, talvez a única armadilha que vou falar pra vocês como é que ela funciona E aqui, algumas cartas armadilha, pata travando o oponente Por coincidência que a gente não temos Força do Espelho e também não vamos precisar, né? Porque esse deck aqui é baseado em diminuir o ataque dos monstros do oponente Então, Força do Espelho aqui não vai ajudar muito Então galera, vamos lá Temos apenas dois Grandes Koalas E eu não mostrei aqui também os moços de fusão, né? Temos dois, três Mestre de Oz e dois Koala Koala A principal estratégia do deck é trazer aqui o Mestre de Oz Que precisa do Koala e o Canguru Dês A gente só temos aqui dois Grandes Koala e dois Canguru Dês Mas pra fazer a Invocação Fusão, a gente temos aqui o Rei do Pântano Ele é como se fosse o Grande Koala e um Canguru Dês faltando O Rei do Pântano, ele é Fusão Matéria Ele tá aqui no deck Um dos dois tá no deck pra descartá-lo e trazer a polimerização do deck pra nossa mão E o outro pra virar a matéria Ou seja, ele substitui um dos dois Então não tem porquê a gente ter três cópias de cada E isso ia pesar o deck E até porque ia atrapalhar também os outros monstros que se encaixaria no deck O Grande Koala Que talvez é o principal monstro que a gente tem que ter Temos duas cartas aqui que vai facilitar a gente tê-lo A arte do Invocador Você adiciona o monstro de nível 5 ou mais do deck A sua mão, né? A gente vai trazer o Koala ativando ele Duas cópias deles eu achei interessante Três eu acho que ia pesar um pouquinho, né? E duas cópias de Leis Antigas A gente... Eu coloquei duas apenas Porque a gente invoca por invocação especial Um monstro normal de nível 5 ou mais da nossa mão Raramente a gente vai precisar usá-las Para invocar o nosso Koala A não ser que a gente realmente precisa Até porque a gente vai precisar dos moços mesmo na nossa mão Principalmente o Grande Koala Para fazer a invocação fusão com ele E temos aqui a polimerização, né? Para isso, para fazer a invocação fusão Duas cópias eu acho bem bacana para tê-la E além também de ter aqui a fusão futura A fusão futura muita gente já conhece Porém ela sofreu algumas erratas A gente ativa a fusão futura Passa a nossa vez, né? O oponente passa novamente tudo para nós Na nossa primeira fase de apoio A gente apresenta aqui um monstro fusão Eu recomendo ou você trazer principalmente o Koala-Koala Para você ter três Koala Marinho e três Ontra de Árvore no deck Ou também pode trazer o Mestre de Oz Vai depender da estratégia que o seu oponente está utilizando, né? Se ele tiver muita carta virada para baixo Você traz ele, você ativa primeiro, né? Com a fusão futura Você manda um Grande Koala e um Canguru Dês do deck para o cemitério E na sua segunda fase de apoio você traz o Mestre de Oz Ou o Koala-Koala E quando uma das duas cartas são destruídas Descarte a outra Destrui, né? E manda para o cemitério Depois a gente volta para os moços de fusão, beleza? Vamos lá Novamente aqui Temos a recuperação de fusão Uma só, eu acho que já é o bastante Você traz aí do cemitério Uma polibronização, uma matéria de fusão Que foi usada para invocação fusão E vai adicionar para a sua mão O bode expiatório também Com o deck de Koala um pouco pesado Você está fazendo Um bode expiatório Na nossa lista aqui também ele é limitado Então a gente vai precisar dele para invocar as quatro fichas Que está travando aí um pouquinho o oponente Depois falamos dessas cartas aqui Que talvez são uma das principais Vamos lá novamente aos nossos monstros O Canguru Dês tem um efeito aqui Que talvez pode ser utilizado Talvez não Ele também vai ser precisado aí Para fazer a fusão, né? Se o ataque do monstro que atacar Este card for menor do que a defesa Este card destrua o monstro atacante O cálculo de dano é aplicado normalmente É bem interessante, né? Ele, o efeito dele Canguru, Koala, Vampiro Passou o Canguru, eu acabei confundindo Se este card causar dano de batalha ao oponente Você ganha pontos de vida igual o dano causado Uma cópia dele, para mim, é o ideal Deskoala Ele está aqui também para Não além de encher linguiça Mas o efeito dele No início de jogo talvez é interessante Depois que passou o jogo Acho que não tem porque a gente utilizá-lo A não ser que seja o único da nossa mão Você vira ele e causa 400 de dano ao oponente Para cada carta na mão dele Muito forte Mas, porém, como eu falei Só é importante mesmo no início de jogo Este efeito de virar E aqui agora Temos o... Talvez Os mais importantes em questão de efeito Lembrando que o Koala Marinho E o Lontra de Árvore A gente consegue trazer aqui o Koalo Koala Mas vamos lá Os dois têm dois efeitos Dá para utilizar para um combinar com o outro Inclusive eu já perdi duelos Jogando contra a máquina com este mostrinho aqui Mesmo ele estando sem de ataque Vou mostrar para vocês como Vamos nesse primeiro aqui Uma vez por turno Você pode escolher um moço que seu oponente controla E até o final deste turno Mude o ataque dele para zero Você tem que controlar um moço tipo besta Que não seja ele No seu campo para ativar este efeito Por isso que eu perdi Eu tinha um moço de 3 mil Com esse efeito ele zerou o meu ataque E ele deu 100 no meu E o moço foi destruído Outra aqui O Lontra de Árvore Uma vez por turno você pode escolher o monstro Com a face para cima Que você controla Ele ganha mil de ataque Até o final deste turno Você deve controlar um moço Do tipo besta Que não seja este card Ou seja Só tendo os dois Com o efeito desse Você bota mil nesse Fica com mil e cem E esse aqui Tando esse aqui também Um campo ou outro Monstro besta Você diminui o ataque do monstro A zero E você dá mil e cem Com esse aqui Obviamente que você não vai usar O efeito deles com eles A gente vai utilizar o efeito deles Caso a gente tenha um grande koala no campo E na maioria das vezes Com o nosso mestre de Oz Beleza? Vamos lá agora Deixa eu mostrar os moços Fusão rapidamente Só para vocês verem aqui Como é que vai funcionar O koala O koala Tem aqui Um efeito bom Porém para o nosso deck Talvez ele não vai rodar A gente vai invocá-lo aí Em último caso Por que não vai rodar? O nosso deck Como eu falei no início do vídeo Tem aí na base de 15 monstros E para o efeito dele funcionar A gente precisa ter um monstro Você pode enviar um monstro Do tipo besta da sua mão Para o cemitério E para escolher um monstro Seu oponente controla Destrua Ou seja Temos 15 monstros No nosso deck Menos 2 Aqui Rei do pântano Que não é contado Como besta Vai dar 13 Ou seja A chance da gente Utilizar esse efeito aí Vai diminuir um pouco Só que esse koala O koala O ataque dele é bem forte Então é interessante a gente A gente ter aí as cópia Para tentar trazê-lo E além aqui do mestre De oz Que não tem efeito Mas é aí Um dos monstros de fusão Mais forte Que temos aí No jogo Beleza? Vamos lá agora Aqui no mestre Mestre não Poder de Gaia Os monstros Do tipo terra Ó Moço de terra Ganha 500 de ataque E pede 400 de defesa Lembrando que esse poder de Gaia Aqui galera Ele É um deck Opa É um deck Que Esse poder de Gaia Não favorece A todos os monstros Porque Ele só vai favorecer O grande koala Temos aqui também O koala Marinho E temos aqui também O mestre de oz E o outro Koalo Koala Ou seja Ele já dá um ataque a mais Para o nosso koala O koala Porém ele não funciona Para o nosso des koala Que é do tributo dark O lontra de árvore Debuto água E também Outro dark É o cunguru des Beleza? E também aqui É água Então É um campo Que vai te ajudar Ou não E lembrando também Que é para todos os monstros Tá galera? Tanto seu Quanto do oponente Já já A gente vai para a principal Carta aqui Vou deixar A cereja do bolo Por último né? Vamos aqui para a carta armadilha Eu adicionei uma dela Por quê? Essa aqui é uma carta armadilha Que vai apenas aumentar O seu poder de ataque Ou seja Não é uma carta Que vai te ajudar a defender E por isso Temos aqui Outras cartas armadilhas Que eu acho que Não são interessante Tirá-las Beleza? Então Vamos lá O efeito dela Escolha um moço Do tipo besta Ou besta guerreira Que você controla E equipa no alvo Ele ganha 800 de ataque Quando o monstro equipado Destrói o monstro Do oponente em batalha E envia para o cemitério Você compra uma carta Ou seja Destruiu o monstro Comprei uma carta Muito boa Porém Não acho viável Ter mais de uma dela Porque acho que Ela pesaria um pouco O deck né? Você precisa ter um monstro Inclusive para ativá-la Já as outras armadilhas Que destrói Os monstros do oponente Você Não tendo um monstro Você conseguiria ativá-las Então Aí na dúvida Eu preferi deixar Apenas uma Desta daqui Vamos agora Para a celeja do bolo Talvez o pessoal Olhar aí Que a gente não Temos chamado Do assombrado Nem monstro Que renasce Mas essa carta aqui Faz o serviço Completo Amanhã seja Oluro Acho que a carta Que o Tial Ele desenhou né? Você escolhe um moço Do tipo besta No seu cemitério Você invoca Por invocação especial Se isso acontecer Até o final Deste turno Todos os moços Com a face para cima Que seu oponente Controla Atualmente Vai perder 200 pontos de ataque Para cada moço Do tipo besta E bestalada Ou planta No seu cemitério Você só pode ativar Um amanhã cê de Oluro Por turno Você só pode ativar Uma vez por turno Essa carta Tendo 3 A chance De vir na sua mão São bem grandes E A principal estratégia Cara Ainda mais No início do jogo Se você tiver ela E você ter aqui Deixa eu ver aqui Nosso enterro tolo Você tem esse enterro tolo Você consegue Trazer Um monstro Do seu deck Você usa o enterro tolo Manda principalmente O grande koala E você consegue Trazê-lo com Amanhecer de Oluro Outra carta Aqui também Interessante Seria o buraco negro Você destrói Todos os monstros E com o amanhecer de Oluro Você consegue Trazê-lo novamente Ele é Uma Esse amanhecer de Oluro Ele é uma carta Muito forte Como a gente Não está usando O Monstro que Renasce Nem o Chamadas Assombradas A gente vai estar utilizando Três cópias dela Sem precisar Estar limitando Deixar semi limitado Nem nada Então o deck É esse daí Como falei As leis antigas É uma carta muito forte As duas aqui São muito boas Para o deck Como a gente Só tem dois Grande koala Então eu preferi Deixar apenas Duas cópias dela E eu já fiz o teste Com esse deck Ele Roda legal As cartas Vem na mão Legal Então esse deck Do jeito que está aqui Com 15 Monstros Não buga Beleza galera Ele não vai bugar Mesmo se bugar Se não tiver monstro Você tem cartas mágicas Que vai te ajudar Bode expiatório Fusão futura E principalmente As cartas Armadilha Que vai aí Estar atrapalhando O oponente Um pouco Beleza galera Gostaram do vídeo Deixa o like Compartilham Se inscrevam E até o próximo vídeo Valeu Tchau E fui